Aqui é uma passagem, aqui já próximo para o Voar Tique-Chique, aqui em Trioeiras, Novo Oriente. Aqui é um desmatamento que estão fazendo, onde você observa que a área já foi toda desmatada. Então o pessoal está fazendo aqui esse desmatamento dessa área. E aí tem esse trecho aqui, que está quase trafegável, viu? Passa muito carro, muita moto, muito caminhão carregado, carro com aluno. E aí deram aqui uma mexida nesse trecho. Outro dia eu fiz aqui uma filmagem aqui, que eu mostro novamente como é que está aqui. Está quase trafegável, gente. Está horrível. Aqui pertinho já do Chique-Chique, entre Novo Oriente e Oeiras, zona rural.